Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs na fé, Mocuiu no Zambi, bênção para quem é de bênção, sejam bem-vindos. Esse é o canal Fé pela Razão. Eu sou Anderson de Ogunjá, estou aqui no Templo de Amanjá-Sessu e fazendo mais um comentário com vocês em relação não só à nossa casa, mas em algumas dúvidas dos próprios filhos, integrantes aqui do nosso terreiro. Hoje eu venho falar para vocês das velas e da importância que elas têm dentro dos nossos atos ritualísticos. É óbvio que ela nos acompanhou durante muito tempo na história e após o advento da eletricidade, ficaram engavetadas, empoeiradas e restritas aos bolos de aniversários ou simplesmente a um jantar romântico. Mas, imprescindivelmente, são uma ferramenta de trabalho maravilhosa, importante dentro dos cultos de tendas e terreiros, em especial dentro dos atos da nossa casa. Então, o ato de acender uma vela, ela deve ser feita sempre de uma forma com entrega, fazendo o despertar da entidade a qual se oferece ou do agradecimento ou pedido que se realiza com o coração aberto, com a mente tranquila e vazia. Muitas vezes as pessoas recorrem ao uso das velas quando passam por algum tipo de angústia ou um momento de necessidade, mas aqui nós a utilizamos não só para os nossos pedidos, para a interseção em algum tipo de eventualidade, mas também para os nossos agradecimentos. Então, a importância de se firmar a vela de acordo com a cor que você quer, também entra num assunto, que será tema de um próximo vídeo, em relação à cromoterapia, as cores e entidades a quais elas correspondem. Mas, o que mais aqui tem um significado é a chama, a luz que ela proporciona. Não que uma entidade superior ou um espírito benevolente precise de luz. Quem precisa de luz somos nós. Então, a importância de acender a vela é exatamente promover uma conexão com aquela entidade que você pede assistência. Ou simplesmente para que o seu pedido seja elevado. As velas também permitem determinadas comunicações com o astral. Muitas vezes nos informando se os nossos pedidos serão prontamente atendidos ou se há algum outro tipo de necessidade. Então, quando uma vela queima e essas borras ou a sua chama sai escura, escurecida, empretecida, exatamente é porque o ambiente está concentrado de energia negativa ou densa ou a pessoa que está acendendo ou para quem se está acendendo precisa de mais orações, precisa de limpezas ou aberturas em seus caminhos. Quando a vela tem em sua chama uma cor azulada, vívida, significa que uma entidade superior, que o seu mentor a qual você direciona o acender dessa vela está presente, está próximo, está conectado ao pedido, o agradecimento que você está a realizar. E é lógico que existem as chamas que aumentam e diminuem, muitas vezes também trazendo informações do astral como simplesmente um trabalho de oráculo nos dizendo se sim é positivo com a chama alta, não é negativo com a chama baixa. Então existem muitas formas de se acender essa vela, de se conectar com o sagrado e trazer informações do sagrado através das velas, do seu queimar ou simplesmente das borras e restos de pavis que venham a ficar onde se acende ela. As velas de anjo da guarda normalmente são utilizadas com as cores brancas para que uma melhor ancoragem e para que ele se aproxime de nós, nos trazendo boas intuições, insights a quais nós possamos tirar proveito e melhorar a nossa caminhada na senda evolutiva. É óbvio que a casa, dentro principalmente da utilização do congá, tem a sua particularidade com as velas, porque algumas delas estão atribuídas às potências dos orixás regentes dentro do terreiro, dentro do templo. E aqui, no caso, nós temos a vela branca, uma vela azul e uma vela conjugada, também utilizada para a conexão e elevação de determinados pedidos e anseios. Ok? Então as velas, além de iluminar, de trazer conforto, calor, também são utilizadas para os pedidos e agradecimentos, são atribuídas com as suas cores a determinadas correntes, a determinados guias, a determinados orixás, e trazem para nós, obviamente, uma ligação com o eu superior. Então é uma forma de atingirmos o sagrado pedindo zelo e zelando por eles, da mesma forma que nós gostaríamos de ser cuidados. Então, irmãos, sempre que vocês forem fazer as vossas firmezas, acender uma vela para anjo de guarda, o interessante é consultar sempre o seu sacerdote para saber o local adequado para acendê-la, a forma correta, a imantação que a vela deve receber com as suas mãos, com os seus pensamentos, elevando sempre naquilo que você quer. E pedindo o banimento, o afastamento daquelas coisas que não se comprasem mais com o seu caminhar e com a sua vida. Tá certo? Nós voltamos a falar da vela em momento oportuno, para que possamos esclarecer melhor essa linha de comunicação através delas, e as cores que são atribuídas a determinadas correntes e linhas. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de nos seguir nas redes sociais através do Instagram e do Facebook. Saravaxé, até mais!